Eu sou Corinthians, tirando o trabalho de agitar Vocês me tiraram o toque e gole, mas a minha voz não vou calar Eu sou Corinthians, tirando o trabalho de agitar Tiraram o meu finalizador, coibiram o meu rojão Tiraram as minhas faixas, coibiram o meu canterês O meu rádio de filha, o rádio não pode entrar O universo tá um absurdo, que eu sou Corinthians Vou te ensinar os patrimônios, mas a minha voz não vou calar Eu sou Corinthians, tirando o trabalho de agitar Vou te ensinar os patrimônios, mas a minha voz não vou calar Eu sou Corinthians, tirando o trabalho de agitar Tiraram o meu finalizador, coibiram o meu rojão Tiraram as minhas faixas, coibiram o meu canterês O meu rádio de filha, o rádio não pode entrar O universo tá um absurdo, que eu sou Corinthians Pode me tirar o patrimônio, mas a minha voz não vou calar Porque mesmo assim eu sou Corinthians E eu nunca paro de agitar Pode me tirar o patrimônio, mas a minha voz não vou calar Porque mesmo assim eu sou Corinthians E eu nunca paro de agitar